A, E, I, O, U São cinco, A, E, I, O, U Canto eu agora, assim é que é As rugais são cinco, O, I, A, U, U A, E, I, O, U São cinco as rugais A, E, I, O, U São cinco e não há mais A, E, I, O, U São cinco e não há mais Também vou cantar Para não ficar só As rugais são cinco, O, I, O Já que me pediste Vou cantar para ti As rugais são cinco, O, I, O, I A, E, I, O, U São cinco as rugais A, E, I, O, U São cinco e não há mais A, E, I, O, U São cinco e não há mais Que linda cantiga Acabou já estar As rugais são cinco e eu O, I, I, O, I, O, I Cantemos em coro As cinco rugais A, E, I, O, U São cinco e não há mais A, E, I, I, O, I, O, U São cinco as rugais A, E, I, O, U São cinco e não há mais A, E, I, O, U São cinco e não há mais Vamos dizer as rugais? Vamos! A, E, I, O, U A, E, I, O, U São cinco as rugais A, E, I, O, U São cinco e não há mais A, E, I, O, U São cinco e não há mais ABC A, E, E, F, G E, E, F, G H, I, J H, I, J K, L, M, N, O, P K, L, M, N, O, P Q, R, S Q, R, S T, U, V T, U, V Tuplo V Tuplo V X e Fão Z X e Fão Z Todos juntos Cantamos o alfabet Oh yeah, oh yeah, oh yeah Todos juntos Cantamos o alfabet Oh yeah, oh yeah